Boa noite, povo! Aqui Márcio Dávila, Facas Dávila, hoje trazendo para vocês um assunto muito legal sobre afiação. Hoje nós vamos tirar o fio de algumas facas e vamos recolocá-la usando nossa xaira. Vamos fazer teste de corte, até porque para dar mais intenção em uma peça dessa, em casa, para o sujeito poder ter uma faca afiada por mais tempo, é fundamental o uso da empregabilidade dessa ferramenta. Então, convido a vocês a assistir esse vídeo maravilhoso de afiação. Boa noite, povo! Aqui Márcio Dávila, Facas Dávila, em mais um grande programa do nosso canal Forjando Heranças. Hoje nós vamos falar de afiação de retomada de fio na xaira. Pessoal, eu vou apresentar para vocês aqui a xaira Dávila. Essa aqui é uma xaira chata, com quatro cantos vivos e dois lados planos. Esses lados planos, pessoal, servem como estropo para sentar aquele fio que já está mais adequado, já está quase a ponto de navalha. E os cantos vivos servem para aquele fio mais danificado. Aquele fio que teve um trabalho mais pesado, seja no osso, seja passando lá no espeto, seja cortando naquela tábua de vidro ou na pedra do granito, do mármore da sua cozinha. Então, com o tempo, a faca vai perdendo aquela capacidade de corte na avalha. O que acontece, pessoal? Vamos imaginar que aqui seja a geometria de fio da faca dávila. Com o tempo, ele vai se desviando de um lado para o outro e vai perdendo aquela qualidade de corte como vocês recebem a peça. Então, tá, ficou assim. Se você utilizar uma xaira estreada, ela vai comer o fio da faca, deixando ele mais machado, deixando um fio mais próximo ao fio machado. Com a nossa xaira, você coloca ele no lugar. Então, para a manutenção de um fio mais duradouro, para uma faca com uma qualidade maior, uma retenção maior de fio, é fundamental você utilizar uma xaira feita pela nossa empresa, uma xaira dávila. Tá bom, pessoal? Agora, vamos fazer a retirada, vamos fazer o teste, a retirada do fio de uma faca nossa e a retomada dele pela xaira. Tá bom? Então, vamos escolher uma peça aqui. Estou em mãos, uma faca dávila 8 polegadas forjada, acabamento polido, com cabo de osso e detalhes em alpaca. Para que a bainha que acompanhe essa faca, é uma bainha feita pela nossa empresa também, com detalhes em alpaca e em sola de boi. Vamos fazer um teste aqui, rapidamente, com uma folha de sulfite, de ofício. Para que o corte é perfeito. É um corte muito delicado, muito próprio para uso. Para deixar bem claro, pessoal, esclarecer ao nosso público, a nossa faca tem dois ângulos de corte. Próximo ao gavião, para quem não sabe, essa parte aqui é o gavião da faca. Na faca gaúcha, normalmente, é um gavião em S. A nossa faca tem um gavião um pouco mais retilíneo. Próximo ao gavião, nós deixamos em torno de dois centímetros, dois dedos mais ou menos, de material para um corte mais pesado. Para tirar aquela carne do espírito, até para preservar o fio mais delicado da peça. Então, próxima à marca, mais ou menos, vai ficar essa área. Uma área de fio machado, um fio realmente para corte pesado. Daquela parte para frente, é um fio delicado. É um fio que barbeia. Não sei se vocês vão conseguir ver. Olha só. Ela barbeia. É um fio extremamente navalha. Bom, qual é o nosso teste hoje? Eu vou utilizar essa esponja para tirar o fio da faca. Então, vejam vocês. Teoricamente, não é para cortar o papel. Vamos ver. Opa! Não cortou. Opa! Pessoal, olha como uma esponja, uma parte abrasiva da esponja vai danificar uma faca. Olha isso. Eu estou forçando. E vamos retomar o fio com a nossa chaira. Na parte do canto, vejam bem, eu estou utilizando para colocar o fio. Que eu mesmo o danifiquei. Na parte lisa, eu vou usar ela como um estopo para fazer aquele fio mais sentado, aquele fio mais alinhado com a peça. Isso requer uma certa habilidade que, com o tempo, utilizando, se consegue. Vamos ver. Vamos pegar outra folha de jogo fístico. Retomado. Repara que isso não é mágica, pessoal. É uma chaira d'ávila sendo utilizada da melhor forma possível, da forma mais adequada para o seu trabalho. Então, repara que vocês conseguem utilizar a faca no dia a dia. Com o tempo, realmente vai acontecer do fio ficar mais danificado pelo uso. Isso é natural para qualquer faca. Não é para nós, é para todas as facas do mundo. Só que se você tem uma chaira nossa em mãos, você vai ter sempre esse fio na vaga. Tá bom? Eu espero que eu tenha sido bem claro quanto a isso. E qualquer dúvida, entre em contato conosco. Não deixe de comentar, de compartilhar, de acionar o sininho. E divulgar o nosso canal para todas as pessoas que você conheça, que possam ter dificuldade em uma afiação ou queiram ter conhecimento em relação à cultura. que nós temos N vídeos aí saindo para agraciar o nosso público maravilhoso. Também, pessoal, peço a vocês que acessem as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, Facas d'Ávila, Facas d'Ávila no YouTube, no Facebook, no TikTok também. Então, venham para as nossas redes sociais, acessem nossos conteúdos, onde lá vocês vão ter uma infinidade, tanto de facas, de modelos e de promoções, como também de conteúdo, de assuntos relacionados a esse mundo da cutelaria. Mas, acessem as nossas franquias. Nós temos um QR Code aqui, onde o bus vai levar você diretamente para uma franquia perto da tua casa. Então, lá, você vai encontrar uma infinidade de produtos d'Ávila, como facas, chairas, garfos rústicos, aventais, case para transporte da sua faca, tábuas, copos térmicos. Temos uma infinidade de produtos para atender você, cliente. Tá bom? Venham conosco para esse mundo maravilhoso da cutelaria e muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.